Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que vocês estejam todos bem e permaneçam bem pra sempre. Tá ali nossas galinhas, o verde, nosso pezinho de limão, ali o nosso céu, todo azul, muito calor. Nosso pezinho de mexerica, com as mexeriquinhas lá, tudo verdinho, né? E hoje, como manhã de domingo, dia de domingo, né? Vamos para o nosso almoço, o nosso almoço que nós temos que ter hoje, que é de lei. As galinhas, aliás, estão ali comendo, é só chegar que elas começam a procurar comida, hoje nós vamos estar fazendo um franguinho assado. Delicioso! Vamos para o nosso almoço, vamos almoçar conosco hoje? Hoje é dia do nosso franguinho de domingo. Estamos aqui já tudo cortadinho, ó, pedacinho maior, porque eu vou assar no forno. Hoje nós vamos ter frango assado. Aqui um temperinho de alho, feito agora, tá um cheirinho maravilhoso. Aqui tá os outros temperinhos, orégano, chimichurri, e aqui o açafrão, aqui atrás. Vou colocar um pouquinho de mostarda para dourar ele, e a maionese para dar um saborzinho. Aqui sal, para complementar. Vou estar aqui temperando tudo, e mostro para vocês já depois de temperar. Ah, e também vou estar colocando um limãozinho. Gosto mais de um limão na carne, dá um sabor, realça, dá um gostinho maravilhoso. E eu, a mostarda, o bom da mostarda é que ela fica dourada, faz a carne ficar dourada e crocante por cima. Aí eu sempre tenho mostarda e sempre coloco nas carnes para assar. Vou estar aqui temperando e mostro para vocês. Aqui já está nosso franguinho todo temperado. Meus pezinhos maravilhosos, também gordinhos, que eu amo. Eu coloquei mostarda, maionese. A maionese tinha muita não, mas como tem mostarda, não interfere não. Está bem que temperado. Vou estar colocando aqui na forma, nessa Marinex aqui, e vou estar levando ao forno para assar. Aqui já está ele, aqui na Marinex. E eu não cubro ele com papel alumínio, porque aí ele vai cozinhar e vai ficar muito mole. Esse é meu ponto de vista. Eu não gosto. E como aqui está bem cheinho, eu coloquei aqui um frango inteiro, eu vou estar virando ele com o passar e assando, né? Aí eu vou virando ele. Vou estar aqui levando ele para o forno. Olha, está bem cheinho. Está me levando para o forno. E está pesado esse frango. Meu Deus. Já está aí laçando, o forno já estava ligado. E agora vamos deixar assar. É, mas daqui a pouco. Ali está aí laçando e vamos para mais os preparativos para o nosso almoço. Almoço de domingo, almoço maravilhoso, almoço em família. E eu acho que hoje eu vou estar fazendo a macarronada com meu esposo, porque ele gosta demais. E o Alejandro também. Eu vou estar fazendo para a gente comer frangassado. E eles comerem frangassado com macarronada. Ali já está a água fervendo. Vamos estar colocando o macarrão. Aqui está o nosso macarrão gigante, que tem um buraquinho no meio. Número três. Vou estar fazendo esse daqui, quebrando ele e colocando ali na água para cozinhar. Já vi quebrei o macarrão. Coloquei para cozinhar. Agora aqui não demora muito cozinhar não. Já estou fazendo o molho para colocar nele. E rapidinho termina. Já vamos colocar. A cebolinha para dar uma fritada, que a cebolinha tem que fritar primeiro. Depois que ela dá uma douradinha, eu coloco o alho, porque senão o alho queima. E vamos estar já fazendo o nosso molhinho. Aqui tem um extrato. Já está aqui a espera. Um extrato aqui, elefante. Melhor. Quando a gente não tem condição de comprar um melhor, não compro mais. Será que não resolve nada? Porque ainda além de usar tudo o extrato, ainda não dá aquele sabor gostoso na comida. Então, é difícil a gente falar isso. Mas se não tiver condição de comprar o extrato elefante, é melhor nem comprar. Outro extrato, né? Aí coloca tomate, coloca colorau, coloca qualquer coisa. Porque outros extratos não dão cor nem sabor igual a isso, não. Vou estar aqui deixando fritar a cebola. E daqui a pouco volto com vocês. Já está douradinha a cebola. Agora vamos estar colocando o adeus. Vou dar uma fritadinha. E vamos... A lembradinha de a cebola. Vou dar uma espirradinha de sal. Já coloquei ali o colorau, chimichurri, orégano. E já vou estar acrescentando o extrato. Já está tudo fritinho. Já tem 61 extrato. Já deu uma fritadinha. Vamos estar aqui colocando a água para fazer o molho. Lembrando que ali está o macarrãozinho. Então, assim, ó. E que não demora muito. Enquanto esse aqui, o molho já fica pronto. O outro ali já está quase no ponto de tirar ele da água. Muito fácil de estar fazendo esse molho. Agora aqui deixa ferver, né? Para o caldo incorporar direitinho o molho. Vai dar umas espirradinhas, como sempre. O fogão não vai ficar mais limpinho. É, está bem grossinha. Bem maravilhoso esse molho. Aqui está o nosso macarrãozinho, que já está pronto. Já vou desligar e tirar ele da água, que se não ele passa do ponto. Aqui está um fogão sujo. E na medida que vai refogando, vai sujando mais ainda. Esse daqui a gente coloca os temperos tudo e depois deu só o sal. Mas, perentemente, ele já está bom isso aqui. Vou deixar dar uma fritadinha a mais. E desligamos o fogo. Olha, ele espirra bem. Olha, o nosso molho já está pronto. E aqui vai o nosso feijãozinho para ser refogado. Aqui tem banha, né? Está daqui derretendo. E um alhinho. Eu vou fritar aqui direitinho. Jogo o feijão aqui, dou uma refogada. Ingoar água. E o nosso feijãozinho refogado. Então, uma delícia o feijãozinho. Dá a impressão que é feijão cozido na hora, no dia. E eu congelo os feijão com vinho e congelo. Aí, a hora que a gente comer, a hora que eu preciso, Aí, o feijãozinho está tudo congeladinho. Vamos fazer desse jeito. Já está fritado, olha. A gente está jogando o feijão. O feijãozinho já refogou, já ferveu. Olha, também o caldinho está bem grossinho. E já vou estar aqui agora desligando o fogo dele. Vamos estar aqui colocando o molho, olha, bem grosso. Nosso macarrão, nossa macarrão nada. O fim de semana, o domingo. E está bom. Vamos estar aqui mexendo. Está cheirando, Leandro? Hum, hum. Espero que eu não vou dar quando almoçar. Hum, vai sim. Ou não. Delícia. A mão está limpa. Cheirando, tá? Está misturando aqui, viu? Vai ficar muito gostoso. Aqui o nosso franquinho. Acabou de sair do forno. Está até ainda fritando. Maravilhoso. Aqui está a nossa macarronada. E vamos almoçar agora, nosso almocinho de domingo. Aqui está o meu prato, que é o franguinho, a mandioca e um pouquinho de macarrão hoje. Está ali do meu esposo. Arrozinho, feijão, mandioca. Está uma delícia. Franguinho assado. Ainda falta o macarrãozinho. Fala bem, meu bem. Está uma delícia. Fala bom dia, meu bem. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos almoçar. Almojanta? É, almoço. Nosso almoço é almoço e janta. Nós vamos almoçar agora. Depois desse almoço maravilhoso, vou estar terminando aqui com essa paisagem maravilhosa. Pézinho de couve, de pimenta. Olha o tanto de pézinho de tomate. Linda, linda essa horta aqui do lado. Tem muita coisa ainda para ali. Tudo muito verdinha. Bananas. O coqueirinho lá na frente. E um pezinho de manga. Tudo muito bom, tudo muito verdinho. E é com essa imagem. Um pezinho aqui de tomate. Que eu vou estar terminando ali. Já tem tomate, ó. Vou estar terminando hoje o nosso almoço de domingo. Nossas imagens. Espero que vocês todos permaneçam bem, né? Em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no nosso canal. Ali as pimentinhas maravilhosas. Se inscreva no nosso canal e compartilha esse vídeo com todos. todos os vizinhos, todos os amigos, todos os parentes. Que nós viemos a crescer nesse canal. Um beijo enorme para todos vocês. E fiquem na paz. E aí E aí